Então é isso aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal das grandes promoções Trazendo mais um vídeo aqui para vocês No vídeo passado eu fiz aqui o vídeo das pastilhas Como eu já estava aqui, eu falei que ia fazer o vídeo aqui das soleiras Então eu vou começar a filmar aqui as soleiras para vocês Então para você que está chegando agora pelo canal pela primeira vez Se inscreve no canal, já compartilha o vídeo aí Já ative o sininho das notificações, deixe seu like Você que está chegando agora pela primeira vez, que ainda não é inscrito no canal Se inscreva, tem bastante novidade aí no canal para vocês Sobre reforma, construção, decoração e materiais de construção Para você que quer ficar por dentro de todas as novidades da área de construção A gente está sempre trazendo novidades aqui no setor de materiais para vocês Então aproveitando a oportunidade que eu já estava fazendo o vídeo aqui das pastilhas Eu vou filmar aqui para vocês as soleiras Vou começar mostrando aqui uma por uma as soleiras, o tamanho Aqui as medidas, aqui as cores e os valores delas Então me acompanha até o final do vídeo para vocês não perder nada Fica até o final do vídeo E vamos para o vídeo aí galera Olha, está vendo essa soleira aqui, soleira de 15, né Por 1,40m Saindo 53,90 Aí essas soleiras aqui, elas tem vários tamanhos, né Tem as fininhas, tem as mais largas para fazer balcão Tem as grandes para fazer pia e balcão Essas soleiras, normalmente essas soleiras pequenas aqui O pessoal costuma colocá-las na frente de entrada de porta, né De divisão de ambiente, né Ó, esse aqui está saindo 64,90 Então depende do que você precisa da soleira Mas ela serve para tudo, tá Até para fazer um murinho Pode ser revestida com o parede para piso também ali na parte do acabamento de frente Né Pode ser colocada na parte de cima também só para fazer uma divisão ali para quem tem cozinha americana, né Que vai fazer só a parte da paredinha E aí as peças maiores também serve para fazer os balcão Roda a banca, roda o acabamento ali da parede Para você que tem a pia ali, pode colocar a soleira ali como o acabamento da pia na parte de trás da pia Para não cair a parte da água, né Então várias as funções aqui, dá para vocês utilizar a parte de soleira, né E aí cada um opta para usar a soleira do jeito que achar melhor aí Então, ó, esses modelos aqui, você viu, 66 Temos a promoção de 67 E aí vai depender da cor também Do modelo da pedra Depende aqui se ela é Se a soleira, a maioria dessas soleiras aqui elas são granito, né Algumas, a maioria são mármore E aí varia ali também a qualidade do material, né Olha essa aqui que bonita Essa aqui toda leitosa, né Essa aqui toda em verde, ubatuba Aí tem as pretas Olha esse outro modelo que está dentro da caixa ali, ó Essa aqui saiu de 83,90 Então o que não falta é modelo de soleira aqui para vocês Essa aqui de 52,99 Plaquinha vermelha na promoção aí, ó E aqui tem os tamanhos, né Tem de 9, tem de 14, tem de 8 É... Tem a soleira de 30 Tem soleira de 45 Vai variando ali Você escolhe o tamanho da soleira que você quer, né Ó, bem bacana esse modelo, bem bonito, ó Tá vendo, ó É aqui vem escrito aqui As soleiras para balcão, peitoral, escada, piso, pia, lavatório Você pode escolher aí para o qual modelo de soleira você quer colocar, né Eu falei, ela serve para tudo, né As soleiras Ó, essa aqui de 52,99 Tá vendo, ó Tem mais um modelo aqui, ó Essa branca, preta, cinza, escura Essa laranja meio amarronzada aqui A bege Ó, essa aqui saindo 137,99 Só que ela já é uma soleira grande, né Já é uma soleira de 20 por 1 metro Então conforme vai ficando maior também A soleira, né Vai ficando mais larga Mais material Então o valor vai aumentando um pouquinho Ó, essa aqui de 142,90, né Essa aqui da caixa aqui, ó Essa aqui os valores estão na parte de cima, né Não estou na parte de baixo Ó, 152,90 Uma soleira de 20 por 1 também É que eu falei aí Também varia entre cor e tamanho, né E a qualidade do produto, né O material Ó, essa aqui de 152,90 Uma soleira, tá vendo Bem bacana essa aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Para o lado de cá Tem umas maiores, né Tá vendo, ó Essas daqui já dá para fazer os balcão E aí se você vai fazer um balcão em L Você já precisa de duas peças Para fazer a parte de cima E a parte do L, né Essa aqui de 169,90 Essa aqui na promoção 131,99 Aqui não vai ter Vou mostrar todas as soleiras Porque vai ficar um vídeo grande Vou fazer um vídeo pequeno Só para vocês terem ideia Porque as soleiras são quase todas iguais Só varia os tamanhos mesmo, né E a qualidade do produto Essa aqui é de granito 195 reais aí, ó Eu acho que essa aqui Aqui eu não me informei com o vendedor Mas eu acredito que essa aqui É o valor de peça também, tá Não é por metro Essas soleiras também São já os tamanhos que já estão aqui São os valores que você está vendo Os valores das peças, ó Essa aqui de 455,90 Tá vendo que já é uma soleira bem grande, ó Tá vendo, ó Uma soleira de 40 por 1 metro Tá vendo, ó Essa aqui de 192, tá vendo, ó Uma soleira bem grande aí É de 1,50 Essa aqui já está por 35 centímetros, tá vendo Então ela já é mais larga Então essa aqui também Que a gente deseja os modelos O tamanho das peças, tá Não é por metro, não Tá vendo, ali em cima tem bastante modelo ali, ó Tá vendo, aquela grandona ali, ó 779, ó Uma peça bem grande, tá vendo, ó Então por isso que eu falei Aqui eu acho que as soleiras são O tamanho das peças, tá Não é por metro, não Que é essa aqui, tá vendo, ó 394, uma peça de 40 Por 1,20, tá vendo, ó Então eu acho que é o tamanho das peças Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo aí É... Deixar o sininho das notificações ativado Deixar nos comentários aí O tipo de vídeo que a gente traz pra vocês O que vocês estão achando dos vídeos E a gente vai trazer novidade aí pra vocês Até mais, galera Tchau Tchau